Música Nas ruas da capital paulista o Jornal da Cultura acompanhou de perto o drama de uma mãe a procura do filho viciado em crack. A vida de Simone mudou desde que o filho Leonardo de 18 anos fugiu de casa. Eu parei de trabalhar e agora eu vivo doente, não consigo fazer nada devido a tudo isso, meus filhos também, meus irmãos sofrem. O garoto é usuário de crack. Desesperada, a mãe postou um vídeo no YouTube à procura de Leonardo. Há dois meses, a mãe do rapaz recebeu uma notícia que trazia esperança e preocupação. Começaram a me falar que estavam vendo ele no centro da cidade, ali perto da Avenida Ipiranga, da Julio Prestes, que ele estava usando droga e morando na rua. Pelo menos uma vez por semana, Simone circula pelas ruas do centro de São Paulo com a foto do filho nas mãos. Acompanhada pelo marido e pelo irmão, dessa vez, a busca começou pelo espaço de convivência para crianças e adolescentes no bairro da Luz. Aqui ele não apareceu. Em seguida, a família foi para o principal centro de referência e tratamento, o Cratode, no bairro do Bom Retiro. Por aqui ele não passou, não tem nenhum registro. A busca continuou pelas ruas da Cracolândia. Durante uma conversa com comerciantes, veio uma boa notícia. Onde o senhor viu ele? Aí na Praça Cisabel. Com uma câmera escondida, chegamos ao local. Os usuários estão espalhados pela rua e pela calçada. Adultos e jovens se misturam e parecem não se importar com a nossa presença. Um dos dependentes pede para ver a foto do garoto. De repente, vários usuários começam a nos cercar e, num ato de solidariedade, tentam ajudar a mãe desesperada. Depois de uma tarde inteira de busca, Simone não achou o filho Leonardo, mas volta para casa com a esperança renovada. Eu tive notícias dele que está vivo, que meu filho não morreu, que eu vou encontrar. Estou super feliz por causa disso e vou continuar procurando. Pelo segundo dia, acompanhamos o drama de Simone. Ela chegou logo cedo na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, e decidiu mudar de tática na busca pelo filho. Foi até uma pequena gráfica e mandou fazer alguns cartazes com a foto, o nome do filho e o telefone para contato. Com os cartazes em mãos, Simone saiu fixando a cara do filho nos bares e nos muros dos inúmeros imóveis abandonados na Cracolândia. Ela deixou até uma cópia no posto policial. Obrigada, hein? De nada, boa sorte. Você também. Estou confiante, que agora vai. Levamos Simone para circular de carro pelas ruas do centro. Com os olhos atentos, ela vê algumas pessoas dormindo e pede para parar o carro. Cansada de tanto procurar, a mãe segue até a grande concentração de viciados em frente à estação Júlio Prestes. Conversa com alguns, mostra a foto de Leonardo, mas termina mais um dia de busca sem achar o filho. Foi meio difícil passar lá para ver tudo aquilo, o pessoal se drogando, tão de perto assim, eu fiquei até assustada. Casos como o de Leonardo são cada vez mais comuns. Com a evolução da epidemia do crack, aumenta o número de dependentes químicos que deixam seus lares em busca da droga. Simone não fez um boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento de Leonardo. E esta é a primeira providência que a família deve tomar. Quer dizer, é um drama de várias famílias, né? Como é que a gente avança nessa questão do crack aqui em cima? Eu queria falar só duas coisas. Primeiro, perceba, há um ano atrás, mais ou menos, o governo do Estado fez todo o espetáculo. Aquela operação no centro. Uma operação extremamente mal sucedida, exatamente dizendo que ia limpar, de certa maneira, o centro. Como você vê, vocês acabaram de fazer uma reportagem mostrando que tudo isso foi realmente um grande fracasso. Então, é uma questão a se pensar. Quer dizer, se esse modelo, exatamente, esse modelo de política securitária em cima das drogas, nota-se muito claramente que a função é completamente, o resultado é completamente nulo. Segunda questão que eu gostaria de levantar, vejam que coisa interessante. O Brasil é um dos países que forma o maior número de psicólogos no mundo. Quer dizer, tem o maior número de formação de psicólogos no mundo e psicólogos de alta qualidade. Então, quer dizer, nós temos uma mão de obra que poderia fornecer uma política de ampla... De saúde mental. Exatamente, de saúde mental, que nunca foi implementada no Brasil. Então, e essas questões de droga adição, elas ganham corpo, entre outras coisas, exatamente porque falta uma política de saúde mental no Brasil, vinculada a isso. Quer dizer, não é uma política... Isso eu acho importante, não é uma política de segurança pública, é uma política de saúde mental. Que precisa de um apoio nesse sentido. Volto a insistir, o Brasil tem todas as condições de ter um trabalho pioneiro, devido à qualidade dos profissionais que ele forma. E a quantidade também. Então, não há nenhuma razão para que isso seja deixado dessa maneira. Maristela. É, concordo plenamente com o Vladimir. Isso é muito complicado, essa política que o Brasil vem desenvolvendo em cima sempre da segurança, como se eles fossem bandidos, ou mesmo não sendo bandidos, vão ser tratados... A revelia, que está falando da internação... A internação compulsória foi, acho que, uma tentativa do governo de tratar os casos mais extremos. Eu até nem sou contra a internação compulsória. Acho que em certos casos... Teria médico para avaliar essa questão, se a pessoa pode responder por si ou não, se há risco de morte. Mas isso também, como observou o Vladimir, isso do ano passado, que a gente acompanhou para cá, também não resolveu muito. Não, porque a apresentação do problema da internação compulsória, como ela é feita aqui, é uma apresentação bastante selvagem, certo? Porque trata-se... Até o próprio nome, compulsório, né? Quer dizer, trata-se de esquecer uma questão fundamental, que todo tipo de tratamento, de dependência, só consegue, de fato, um desenvolvimento quando você consegue fazer uma aliança com o próprio dependente. Se ele não quiser, não tem jeito. E quando o dependente já passou desse limite, né, de discernir isso? Sim, mas o que é interessante para a opinião pública, todos passam desse limite, né? Quer dizer, você tem uma visão extremamente, no sentido, uma visão extremamente generalizada. Quer dizer, não existe nenhum tipo de sensibilidade de que, vejam, o que é um caso limite mesmo, extremado, né? A ponto de você poder dizer, não há um sujeito aqui com quem eu possa fazer um certo tipo de aliança, eu preciso ter um tipo de internação compulsória. Talvez o nosso próprio sistema educacional, porque se a educação desde a maternal, desde o pré, do primeiro ano, fosse mais esclarecedora no que diz respeito às drogas, né, talvez nós tivéssemos menos drogados. Criança morre atropelada no Rio de Janeiro durante a operação contra o crack no complexo de favelas da Maré, na zona norte da cidade. Os usuários saíram correndo quando começou a operação, às quatro e meia da manhã. Um garoto de dez anos, identificado como Rafael, tentou atravessar a Avenida Brasil, uma das mais movimentadas da capital fluminense, e foi atropelado por um carro. A operação era da Secretaria de Assistência Social, com apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Presidente Dilma Rousseff veta um projeto do deputado Jair Bolsonaro. O texto permitia a liberação do porte de armas fora do serviço para alguns profissionais de segurança, como agentes e guardas prisionais, integrantes de escoltas de presos e guardas portuários. A presidente considerou que a ampliação do porte fora de serviço aumenta a quantidade de armas de fogo em circulação, o que contraria o Estatuto do Desarmamento. Justiça manda soltar a vereadora Ana Maria Roleben, acusada de forjar o próprio sequestro em Ponta Grossa, no Paraná. A vereadora do PT teria simulado o sequestro no dia 1º de janeiro, quando deveria tomar posse, para não ter que participar da eleição para a presidência da Câmara Municipal. Outras três pessoas que a ajudaram na ação e estavam presos também foram liberados. Todos aguardam o processo em liberdade. Grávida que levou um tiro na cabeça durante assalto em São Paulo tem morte cerebral, segundo a Secretaria da Saúde do município. Daniela Nogueira, de 25 anos, foi baleada na noite de terça-feira, quando estacionava o carro na volta do trabalho. Seu bebê, Gabriela, foi salvo por uma cesariana. A criança já deixou a UTI do Hospital Municipal do Campo Limpo e passa bem. O governo federal suspende mais de 200 planos de saúde por mau atendimento. A medida foi tomada pela Agência Nacional de Saúde suplementar pelo descumprimento dos prazos para atendimento médico, exames e internações. 225 planos de saúde de 28 operadoras terão as vendas suspensas por três meses a partir da segunda-feira. É a terceira vez que o governo toma medida. Na suspensão anterior, 301 planos tinham sido atingidos. Por acumular em três suspensões seguidas, 16 operadoras passam a ter a direção técnica da agência. A INS notifica a operadora, ela tem que apresentar, num prazo de 15 dias, um plano convincente de ampliação de médicos, de exames de rede. Se esse plano não for convincente, a INS indica um diretor técnico que vai acompanhar a recuperação da rede, o atendimento dessa operadora. Se ela não cumprir esse plano, pode tomar outras medidas, como intervenção, outras medidas mais severas ainda, que possam proteger o consumidor. Os planos punidos agora somam quase 2 milhões de beneficiários, o que corresponde a 4% dos clientes deste setor no país. A suspensão das vendas não afeta o atendimento dos usuários, mas bloqueia a inclusão de novos clientes. Preciso responsabilizar essas empresas de plano de saúde? Com certeza, até porque, na verdade, boa parte dessas empresas não são exatamente empresas, são organizações criminosas. Eles têm um tipo de prática extorsiva da pior espécie possível, em situações de extrema vulnerabilidade dos seus clientes. E acho mais ainda, acho que o governo deveria aproveitar esse ímpeto e divulgar, em todos os meios possíveis, para a sociedade civil, quem são essas empresas. Os nomes. Quais são as empresas, exatamente. Esses nomes têm que ser periodicamente divulgados, para que as pessoas possam se defender contra essas empresas. Esse é um tipo de, veja, esse é um serviço da mais alta sensibilidade social. E me parece que as principais vítimas são os que mais precisam, que são os idosos. Normalmente, que você tenha um tipo de prática, as práticas que esses grupos têm, é uma coisa de cadeia. Maristela. É, sem dúvida. Se houvesse duas ou três prisões, nós teríamos já uma sensação de não impunidade e vamos tomar mais cuidado. Mas a divulgação dessas pessoas e a caracterização de que são atos criminosos e, portanto, é prisão, eu acho que isso moralizaria bem o sistema, né? E o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, determinou que moradores em áreas de alto risco da cidade sejam removidos imediatamente. Está determinada a remoção imediata dos ocupantes de imóveis situados nas 93 áreas de alto risco de desabamento por causa das chuvas. Essas regiões foram mapeadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. As casas serão interditadas logo depois de uma avaliação feita por geólogo ou engenheiro da prefeitura. Ainda de acordo com a determinação do prefeito, se os moradores não concordarem com a interdição, a Polícia Militar ou a Guarda Civil Metropolitana serão acionadas. As famílias retiradas de suas casas devem ser encaminhadas para abrigos da prefeitura ou receber auxílio-aluguel de até 500 reais mensais. De acordo com as medidas anti-enchentes anunciadas pelo prefeito, a limpeza de bocas de lobo também passará por alteração. A ordem é fazer o serviço a cada 15 dias e não mais a cada três meses, como feito na gestão anterior. Está correta a decisão do prefeito de retirar as famílias imediatamente, antes que alguma coisa aconteça. Parece que começou bem, pelo menos tomando iniciativas que ele pode, porque todo um plano de reurbanização, menos vedação da cidade, porque ela é toda vedada, ela é toda cheia de asfalto, cimento impermeável. Isso vai demorar um pouco mais de tempo. Mas isso que ele poderia fazer imediatamente, ele já numa canetada fez, né? Vamos limpar as calçadas, vamos... Tirar as famílias de situação de risco. E aí, tirar mesmo, como se fosse uma ação de despejo, não é ficar, não, mas você fica por seu próprio risco. Vai discutir se vai para abrigo, se tem aluguel social. E o controle para que elas não voltem às regiões de risco, parece que começou com um punho firme, né? Não, é uma boa decisão mesmo, acho que é uma decisão preventiva, né? Quer dizer, você não espera que alguma coisa ocorra, você já sabe, já tem todo o mapeamento de quais são as famílias de risco. Agora, de fato, é sempre bom lembrar que esse tipo de situação, ele ocorre também porque existe um déficit absurcional em São Paulo, que é monumental, essas famílias, elas não estão lá porque elas querem, né? Porque elas querem ficar em áreas de risco, são os lugares que elas conseguem, né? Então, é importante também não simplesmente limitar a ação a essa ação preventiva. É, preventiva, né? Mas é preciso pensar numa política de habitação. É, mas com certeza é uma ação importante. E o Ministério da Educação anunciou hoje um reajuste salarial de quase 8% para professores da educação básica. O valor foi concebido com base no percentual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Com isso, o piso salarial de professores do ensino básico passa de R$ 1.451 para R$ 1.567, o que corresponde a pouco mais de dois salários mínimos. O reajuste já deve aparecer na folha de pagamento relativo ao mês de janeiro. O que acharam desse aumento? Isso era uma coisa que a gente tinha que apoiar muito, né? Dois professores. Porque os professores ficam com as nossas crianças, então eles são para nós fundamentais, né? Que o tipo de qualidade, de exemplo que eles dão, que pessoas eles são, que educação eles passam, o que eles ensinam. Então, quanto mais eles, melhor eles ganharem, mais satisfeitos. Poderia ser um pouco mais do que R$ 1.567. Muito, muito mais. Eu acho que é uma pena que a gente não tenha, sabe aqueles risos programados, né? Daqueles programas de humor norte-americano, né? Porque isso é uma piada, é uma brincadeira, quer dizer, como é que você permite depois de anos e anos que ainda os professores, que isso é um corpo de funcionário absolutamente especializado e, como a Maestela lembrou, fundamental no seu nível de responsabilidade, ganhe dois salários mínimos como piso, certo? Acho que as pessoas não têm a dimensão do problema, quer dizer, e muito menos o governo tem a dimensão do problema. Quer dizer, não é possível que você vai ficar dando aumento salarial de 8, 10%, sendo que você tem, na verdade, uma reconstrução profunda da carreira, né? Porque, senão, dessa forma, você nunca vai conseguir ter um corpo de profissionais bem qualificados, certo? Que possa responder às expectativas educacionais do Brasil à altura, certo? Isso a gente vê, todo momento, na nossa universidade, os nossos melhores alunos não querem ser professor. Eles não querem ser professores por uma razão muito simples, porque eles sabem que é uma... Não são valorizados. É, do ponto de vista da carreira, é uma coisa completamente surreal. E veja, lá onde você mais precisa, quer dizer, professor de ensino fundamental, professor de ensino... A gente falava isso na questão do CRA, que é importante a educação, é importante a educação das crianças. A gente vira e mexe e está falando nisso, né? Mas é tão hipócrita. Atribuindo a importância do professor que lida com as crianças, né? O governo é hipócrita, seja municipal, estadual ou federal, quando ele diz, bom, mas se nós concedermos um aumento de 50%, 40% ou 100%, nós não temos de onde tirar do orçamento. Mas como o orçamento é flexível a ponto de eles poderem rever o orçamento para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, quer dizer, esses orçamentos são tão flexíveis, né? Porque a gente vê contas, era um milhão, agora já são cinco milhões e o dinheiro aparece. Como que não aparece para isso, né? Não, eu acho interessante, assim, até aproveitando duas notícias que aconteceram hoje, quer dizer, mesmo do ponto de vista da teoria liberal do Estado, os liberais sempre falaram o seguinte, o Estado não deve cuidar de nada, deve cuidar de educação e saúde, né? Quer dizer, então, quer dizer, nem isso, entendeu? Nem isso, é. Tá certo, vamos em frente. E a seguir, novo tiroteio em escola americana deixa dois feridos. E ainda na Venezuela, o governo prepara festa simbólica no dia em que Hugo Chávez tomaria posse.